Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do processo que eu vivi com os meus cabelos. Eu não posso dizer que foi fácil, mas eu entendi que durante o tratamento muitas coisas teriam que ir embora. E uma delas era isso. Fui cortando aos poucos, enquanto experimentava diferentes penteados, diferentes possibilidades, e olhava para mim em toda essa transição. Quinze dias depois da minha primeira quimioterapia, os cabelos começaram a cair. Veio deles por mais uma semana. E então precisei deixá-los ir. Já era inviável mantê-los aí. Mas eu nunca estive sozinha. A Fran me auxiliou desde o começo, tornando esses momentos mais tranquilos, engraçados. Ela teve cuidado, tato, para que eu não me assustasse com a minha nova versão. Já me olhei no espelho e não me reconheci. Já achei que não era eu. Mas hoje eu percebo que todas essas versões são uma parte de mim. Uma parte necessária para a minha evolução. E eu me reconheço, de todas as formas. Porque eu sei que eu sou muito mais do que a minha aparência. Eu sou a minha alma, meu coração. E isso é só uma fase. E ela vai passar. E eu decidi não olhar para ela com um peso. E sim com leveza. Para que tudo volte muito melhor do que era antes. E até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri